Opa, Matheus Balde da Academia de E-Commerce e hoje vamos falar sobre o frete surpresa do Mercado Livre. Se você já é vendedor, você sabe o que é o frete surpresa. Se você ainda não é vendedor ou começou recentemente, o frete surpresa é o seguinte. O Mercado Livre, ele dá ao cliente, a partir de R$120,00, o frete gratuito. E vamos citar um exemplo rapidinho aqui. Você vende um produto de R$65,00. Aí você não coloca com frete grátis, o cliente paga o frete. O cliente vai lá e compra duas unidades. Aí passou do R$120,00 a R$130,00, o Mercado Livre tem dado o frete grátis para o cliente e pago a metade. A outra metade quem paga é você. O que tem acontecido? Muitos vendedores têm produtos de R$20,00, R$25,00. E aí para passar do R$120,00 o cliente compra oito unidades. E o Mercado Livre tem cobrado oito fretes e tem dado um prejuízo nisso daí. Então, antes de fazer esse vídeo, muita gente me pediu para falar já. Eu fiz testes antes de fazer aí, até porque a gente estava sofrendo com isso também. E aí eu vou te passar o que a gente está fazendo e o que dá para você fazer aí no seu negócio. Beleza? Então, e tem a questão do carrinho de compras também. O carrinho de compras é a mesma coisa. Um produto de R$60,00 de um e um de R$70,00 de outro, passou de R$120,00, também aparece aí o Mercado Livre vai cobrar o frete de você e do outro vendedor. Então, vou te explicar o que a gente tem que fazer, até anotei aqui para não deixar nada de fora. Primeira coisa é você verificar se a categoria de produtos que você está vendendo está acontecendo isso. Tem categorias que você coloca lá um produto a R$40,00, R$45,00. O cliente compra três unidades, passa tudo R$120,00, ele aumenta R$5,00, R$10,00 o máximo no frete. Ainda compensa para você enviar esses produtos. Agora, tem produtos, categorias, que digamos que o frete esteja R$20,00, R$25,00. Se o cliente comprar três unidades, você vai pagar R$75,00. O Mercado Livre não fechou totalmente essas categorias ainda. Tem categorias que não estão dando prejuízo. Ele sobe um pouquinho o frete. Apesar de você dar o frete grátis, pagar metade, para a gente aqui algumas categorias ainda compensam enviar se o cliente comprar duas unidades. Compensa se a gente tem enviado. Primeira coisa é verificar isso, se a sua categoria está dando prejuízo ou não. Pesquisa isso daí que você vai ver. Vai lá num vendedor que tem, sei lá, a R$30,00 e vai duplicando. Duas unidades, três unidades, quatro unidades. Você vai ver que naquela categoria ou o frete está dobrando ou está subindo um pouquinho, R$2,00, R$3,00 a cada unidade adicionada. Beleza? Então, primeira coisa, faça isso daí. Segunda coisa, está dando prejuízo na sua categoria. Coloca um banner. O banner tem dado muito certo. A segunda foto do seu anúncio, tem seis fotos, dez fotos. A segunda foto você coloca lá. Atenção, bem grande. Oferta não é válida para carrinho de compras e nem para mais de uma unidade. Você só pode comprar, tem que adaptar teu texto aí. Só é válido para uma unidade. Se você comprar mais de uma unidade colocando no carrinho ou se passar de R$120,00 e o frete ficar gratuito, iremos cancelar a compra. Pronto. Bem curto e bem grosso desse jeito. Tem aí abaixo, aí você explica com letras menores e explica. Observação. Se passar de R$120,00, o mercado livre dá o frete grátis. Isso nos traz prejuízo. Ninguém gosta de trabalhar com prejuízo. Enfim, explica para o cliente o que acontece. Nessa foto. O cliente vai te entender. A gente testou e isso está dando muito certo. Ok? A gente está fazendo. Beleza? Então, é um conselho que a gente passa aí que você faça. Mesmo assim, o cliente viu o banner e foi lá e colocou duas, três unidades no carrinho e você levou o prejuízo. Olha o que acontece. Aí, a primeira coisa é você tentar conversar com o cliente. Vai no WhatsApp e conversa com ele. Olha, eu estou levando prejuízo de R$20,00. Já bota teu lucro em cima ali, mais R$10, R$20,00. Estou levando um prejuízo de R$40,00. Se você puder adicionar esse valor para mim, explicar o motivo, explicar tudo o que está acontecendo para o cliente. Muitos compradores, eles até se sibilizam com o comprador e adicionam o valor a mais. Só que aí tem aqueles que não vão adicionar não, cara. Comprei com frete grátis, eu quero com frete grátis. Aí você tenta conversar com ele para que ele cancele a compra. Ele solicita o cancelamento da compra, que isso não vai te prejudicar em nada. Caso ele não quiser solicitar, aí, cara, não vai ficar um prejuízo. Vai lá e devolve o dinheiro. Ok? Beleza, então, curto e grosso assim. Deixa o outro ponto que eu coloquei aqui. Ah, se você tem um anúncio bem posicionado, está na primeira página, tem pouca concorrência, você pode aumentar o preço desse produto. Ah, produto de R$70,00. Coloca lá R$85,00 e vê o que dá. A gente testou isso daí. Caiu bastante as vendas desse produto, só que o lucro aumentou. De repente, a gente está lucrando um pouco menos nesse produto, porém, a gente não está vendendo tanto e não está levando o prejuízo do frete surpresa. Então, esse é um ponto. Você tem que testar. Agora, o seu produto, ele não está posicionado ainda, você vai subir, aí não é uma boa alternativa, porque aí você não vai posicionar esse anúncio nunca. Isso serve, aumentar o preço, serve para produtos que já estão lá na primeira página, que já estão vendendo e testar. E coloca dentro da viabilidade. Ah, eu vendia R$10,00 com lucro de R$10,00, agora está vendendo R$5,00 com lucro de R$20,00. Mantém, vende R$5,00 com lucro de R$20,00, ok? Então, essa é a outra alternativa. Outra coisa é você tem produto, você pode fazer kit, faz kit do seu produto, kit com duas unidades. Pronto, passa R$120,00, já oferece o frete grátis. Ou você tem um produto lá de R$95,00, arruma um complemento para esse produto, um brinde. Vamos pensar aqui, de onde você está vendendo um kit de mochila escolar, uma mochila escolar de criança, aquela de rodinha, que custa R$95,00. Aí você dá lá a lancheira, dá a frasqueira junto de brinde lá, para a criança, o estojo, para a criança levar para o colégio. Ah, mãe, vai colocar, peraí, essa lancheira, mas esse estojo, no meu ponto de vista, vale R$40,00. Só que você pagou R$20,00, então você agrega, não ganha lucro na lancheira, na frasqueira. Você só vai ganhar lucro na mochila. E você sai dessa questão de comprar dois e entrar aí no frete surpresa. Então, são algumas alternativas. Tem pessoas que têm colocado uma unidade apenas lá no Mercado Livre. Aí é complicado que toda vez se tem que ir lá atualizar, atualizar, atualizar. Fica bem complicado, isso aí não é escalável no meu ponto de vista. Então, são essas alternativas. Agora, eu vou te falar o que a gente está fazendo aqui na empresa. Se o anúncio está posicionado, o anúncio está posicionado, vendeu lá na frente com o frete surpresa, a gente conversa com o comprador. Pede para que ele aumente o valor ou a gente vai lá e, pum, cancela. O anúncio não está posicionado, empatamos o dinheiro ou até está num prejuizinho ali pequeno, eu tenho como investimento. São duas compras, são duas unidades, esse produto vai ganhar um posicionamento. Então, é isso que eu estou colocando. O produto não está posicionado, eu coloco como investimento. Envio o produto de qualquer forma. Está posicionado, eu tomo qualquer uma dessas atitudes que eu te falei aqui. De conversar com o cliente, a questão, o anúncio posicionado, a gente colocou banner nos anúncios que estão posicionados. Nos que não estão posicionados, a gente não colocou banner até para medir o prejuízo. Como eu te falei, são várias alternativas. A primeira, verificar se a categoria está dando prejuízo. Depois, o banner, caso esteja dando prejuízo. Depois, tentar solicitar mais dinheiro ao comprador, caso tenha dado prejuízo. Depois, solicitar que ele cancele, caso ele não queira colocar o dinheiro. Aumentar o preço para testar em produtos posicionados ou fazer kits e dar brindes. Então, te dei várias alternativas aí, mas nenhuma funciona definitiva. Não tem uma fórmula para isso aí, pessoal. Isso aí, todo mundo quer nos grupos de Facebook, de WhatsApp. Todo mundo quer uma fórmula para se livrar disso daí, não tem. A gente não descobriu nenhuma fórmula mágica para acabar com esse problema. Eu acredito que, com o grande número de devoluções que está ocorrendo, o mercado livre vai rever esse conceito aí mais para frente. Essa atitude que ele tomou aí, que no meu ponto de vista é uma atitude abusiva do mercado livre. Não é viável o que ele está fazendo. Não é coerente, não é transparente aquilo que ele está fazendo. Ah, uns tem, outros não tem e ele não está nem aí para você. Beleza? Então, eu sei que tem muita gente devolvendo muito produto. Eu acredito que isso aí a longo prazo vai trazer coisas negativas para o mercado livre. Muita venda cancelada. Ele vai acabar analisando isso daí e vai tirar essa regra do ar. Ok? Eu vou deixar um link aqui abaixo, aqui do vídeo, para você clicar e dar no nosso blog, lá da Academia The Comedy, onde eu vou deixar alguns modelinhos lá de banner para você. Se quiser baixar, utilizar um aí no seu. Se você gosta dos nossos vídeos, clica em curtir nos nossos vídeos que o YouTube entende que você gosta e ele vai te apresentar os novos vídeos que a gente está subindo três vezes por semana aqui no canal. Até nosso próximo vídeo.